Track The School dedica o vídeo de hoje para você que está chegando hoje no autódromo, é um cara iniciante e não conhece bem a estrutura que compõe o autódromo, suas partes. Então a gente vai falar de tudo o que tem dentro e fora da pista. Portão. A emoção e a mítica de um autódromo começa no momento em que você passa pelo portão. O barulho dos motores, o som das frenagens, a euforia dos amigos, tudo isso me afeta como se fosse a primeira vez em qualquer autódromo que eu chegue. Paddock. Em seguida temos o paddock, que é toda a área destinada a receber as equipes, seus carros, os convidados e os oficiais de prova. Sala de Briefing. Sala destinada ao briefing, que é uma reunião dos pilotos com o pessoal da direção de prova, onde serão passadas informações importantes e determinações para aquele dia de pista. Todo piloto passa por um briefing antes de ir para a pista, seja piloto de kart, moto, Fórmula 1 ou Track Day, então mantenha atenção. Boxes. É área destinada a dar manutenção e fazer o acerto nos carros de corrida, lá que os mecânicos de cada equipe têm a liberdade e a privacidade de mexer em seus carros. Atenção! Na área na frente dos boxes é proibido engatar macharré. Quando for preciso, você vai ter que empurrar o seu carro para trás. E essa área, junto com o pit lane, tem sentido único, onde você pode somente ir sentido saída de box. Pit lane. É a faixa que fica em frente aos boxes que liga a entrada de box com a saída de box, onde tem velocidade máxima pré-estabelecida, que muda de autódromo para autódromo. Via de regra, ande devagar. Lembra que em uma área de box tem muitos convidados que não tem uma vivência de automobilismo. Saída de box. Pista está bem cheia, tá? Só você ficar ligado. Final do pit lane. Porta de entrada para a pista, onde há comissários de prova que vão autorizar ou não a sua entrada em pista no momento adequado. Muita atenção quando você passar pela saída de box. É importantíssimo que você não cruze a linha branca que delimita a pista. Se manter no limite dela garante que você não bata e atrapalhe nenhum carro, dando tempo de observar no seu retrovisor qual o melhor momento de entrar em pista. Pista. Local onde os carros de corrida competem. É o ápice da emoção de um praticante de track day. Nossa vontade máxima é de estar na pista com nossos carros. Como o pit lane, ela só tem um sentido. Então nunca ande na contramão. Mantenha o respeito e a consideração para outros carros e a sua diversão estará garantida. Pista de serviço. Alguns autódromos podem ter, outros não. É uma pequena pista que corre paralela à pista principal. Pode ser usada para facilitar o deslocamento de um carro de apoio, reboque ou ambulância. Também pode ser usada para deixar o seu carro no caso de uma quebra ou de uma necessidade de parada. Para vocês que não conhecem, apresento. Poço de sinalização. Esse aqui vai ter vários dele no circuito de um autódromo. A característica desse, do autódromo de Brasília, é ser esse murinho, né? Esse guard-rail levantado aí para proteger o bandeirinha. O bandeirinha fica aí atrás. Se acontecer alguma coisa, o cara está protegido. Cada autódromo tem a sua própria característica. Alguns vão ter casinha, outros nem isso vão ter, nem uma sombra para o cara vão ter. E uma situação que acontece muito para a gente que vem da rua e vem andar na pista, é que a gente não liga muito para esse tipo de coisa. Para o poço de sinalização e nem para o bandeirinha. Afinal, na rua não tem ninguém agitando a bandeira para contar como é que está o trânsito, como é que está a pista. E aqui no autódromo a gente tem essa vantagem. Tem um cara que está agitando a bandeira, informando uma situação importante na pista. E eu, quando eu comecei, eu deixava esse tipo de situação passar diversas vezes. Hoje em dia eu fico olhando para todos os poços e olhando para ver se eles estão agitando a bandeira. Então, atenção a esse tipo de informação. PSDP, vocês devem escutar isso bastante, mas muita gente não sabe o que é. Poço de sinalização da direção de prova. Normalmente ele fica rente à linha de largada e de chegada de uma pista. Afinal, é lá que o ganhador de uma corrida recebe a bandeira quadriculada. É um posto que vocês não podem ignorar de jeito nenhum. Porque é lá que o diretor de prova vai passar as principais informações por bandeiras para os participantes de uma corrida e de um track day. Entrada de boxe. A entrada de boxe marca a saída da pista, por qualquer motivo que seja. Uma vez que você decidiu sair da pista e ir para a entrada de boxe, posicione seu carro de acordo. E não cruze a linha branca. Não mude sua decisão no meio do caminho. Fazer diferente pode causar algum acidente com algum colega que contava com sua entrada de boxe naquele momento. Para finalizar, nessa atual tendência de acabar em nossos autódromos, conforme aconteceu no Rio de Janeiro e em Brasília, e essa incerteza que vive em Interlagos e Curitiba, devemos cuidar e zelar dos nossos autódromos. Nós, pilotos, consideramos o autódromo nossa segunda casa e devemos tratar como se fosse. Então, preserve seu autódromo para que você e seus filhos tenham onde curtir amanhã. Seja na pista ou na arquibancada. O papai se tornou. O papai se tornou. O papai se tornou. Muito abençoado.